A Escola do Legislativo da Alerj promoveu o ciclo de debates sobre direito digital na sociedade em rede. O objetivo foi atender a procura por capacitação no poder legislativo. Para o coordenador da Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj, o direito digital é uma realidade na atual sociedade e implica inúmeros desafios relacionados ao direito da tecnologia da informação. É necessário que o consumidor tenha sua plena ciência e conhecimento dos seus direitos na utilização desses dados, inclusive no armazenamento dos mesmos. Então, o curso, na verdade, busca destacar a importância não só através dos contratos, que o professor Marcos César fala dos contratos, que são hoje digitais, eletrônicos, bem como do uso, o que são dados pessoais, dados sensíveis, essa é a nossa missão hoje aqui. Com três horas de duração, o debate também contou com a participação remota de Paula Cristiane Pinto Ramada, especialista em direito do consumidor, e também com Marcos César de Souza Lima, doutor em ciências jurídicas e sociais e especialista em direito civil e processo civil. Ele destacou a importância de compreendermos as relações contratuais e os termos das tecnologias da informação. Nesse novo momento que vivemos, e no que tange em especial a era digital, na dinâmica desses contratos e, consequentemente, o reflexo dessa dinâmica dos contratos na era digital e o empreendedorismo. Nós sabemos muito bem que hoje, com a velocidade da internet, o tempo torna-se uma questão extremamente importante. E, com isso, há toda uma modificação de comportamentos e isso, consequentemente, também traz uma consequência no mundo do direito.